Vamos falar na toca do ovo, gente? Toca do ovo! Ovos selecionados, fresquinhos pra você, você vai encontrar na toca do ovo, viu? Tem o ovo de duas gemas, o ovo azul, o marrom, o jumbo. Gente, qualidade pra você com preço excelente. Quer aproveitar ovos selecionados? É na toca do ovo! E pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, presta atenção. Agora, valendo, 30 ovos caipiras. É caipira de verdade, viu? O galo é piracicabana e a galinha também é piracicabana. Valendo 30 ovos caipira, o primeiro ou a primeira que mandar um vídeo cantando em galinhês, vai ganhar 30 ovos caipira. Mas tem que ser cantando em galinhês. O senhor sabe falar galinhês? O que a senhora sabe falar em galinhês? Que música? Qualquer música, tem que ser em galinhês. Mandou cantando em galinhês, vai ganhar 30 ovos caipira. Quer ver só como é que funciona? Mariana, último dia de Mariana aqui no programa. A Mariana que se especializou em cantar em galinhês. Sim, grande final. Tá indo daqui pro mundo, Mariana. Ela veio aqui estudar galinhês. Agora, como aprendeu galinhês, vai trabalhar numa super empresa por conta disso. Agora vai. Mariana, cante em galinhês. Pó, pó, pó. Que música agora? Que música que é essa? Mais animada. Põe uma música aí, vai, Mariana. Põe a animação aí, Mariana. Põe a música da Xuxa aí pra cantar em galinhês. Vai! Vai, Mariana. Canta uma música em galinhês, Mariana. Vai, qualquer uma. Canta o hino do seu time em galinhês. Ai, Mariana. Canta alguma coisa, Mariana. Atirei o pau no gato em galinhês. Vai. Pó, 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 pó. Boa, Mariana! Mariana, o último dia dela aqui hoje. O último dia da Mariana trabalhando conosco. Um vídeo. Primeiro vídeo que chegar. Trinta ovos caipiras e cabanas. Mariana, você vai ganhar uma cartela de ovos caipiras e cabanas. Entendeu? Você merece, Mariana. Por aturar a Ana do seu lado. É, né, Aninha? Não. É mais a mim mesmo, né, Ana? Ela merece, né, Ana? É, obrigado. Muito bem. Ó, um vídeo, hein? O primeiro vídeo que chegar. Vai ganhar trinta ovos caipiras. Lá da Toca do Ovo Toca do Ovo que trabalha com produtos também Mineiros, gente Queijo doce, compota O que você precisa, você vai encontrar Não é de Dracena, Tiago, é de Minas, Tiago É de Minas Queijinho fresco Minas, queijo Minas Padrão, queijo Minas Cremosinho Deve ser uma delícia, hein, gente Esse queijo deve ser uma delícia Tem essas tirinhas também, que é uma beleza E as rosquinhas Ó que beleza, gente Tem a Goiabá da Cascão também, tudo de Minas Com preço excelente pra você Gostou? Então aproveite Gente, é Toca do Ovo Toca do Ovo Na tela pra você É o melhor lugar pra você comprar produtos Mineiros Toca do Ovo, gente, a qualidade em ovos É na Toca do Ovo Pessoal, tá travada a internet aqui Bora Bora, bora ou não bora, Maria? Tá rodando, tá carregando o vídeo Tá travando, Neto Já vou abrir já Abre no celular qualquer coisa Então tá carregando Enquanto o vídeo tá carregando A gente segue o programa Carregou a internet Vamos ver a Marie Vai, ela tá cantando em galinhas Vai, Marie Tá bom? Tá bom?